Como é que tá, Francisco? Tô bem. Tu trouxa a brusa? Tu acabou de ganhar uma brusa? Tu trouxa a brusa? Eu vou ter que trazer de novo, né? Outra brusa pra você? Tá bom. Ei, qual é a cor que você quer? Amarela. Amarela? Tu acabou de ganhar uma? Deixa eu olhar, olha essa daí que você ganhou. Eita, Francisco, é uma blusona grande, né? Tu não gosta de short, não, Francisco? Deixa eu ver, Francisco. Ei, Francisco. Eita, como é bonito. E com essa daqui, Francisco? Amarela. Não, ei, Francisco. Escuta aqui, Francisco. Eu aqui, Francisco. Tu não quer short, não? Não tem brusa aí? Não, eu só tenho short. Você quer short ou quer blusa? Quero uma brusa. Um short. Um short também, tem que ser tudo. Pra baixo, pra tudo. Eu vou trazer um short e uma blusa pra você de novo, viu? Por que, Francisco? Ó. Eu vou trazer um short pra você, você quer? É. Pronto. Quer uma sacolinha pra outra cidade aí dentro? Não. Uma sacolinha, rapaz. Oi. Oi. Tchau. Tchau. O que que você tá querendo agora? Uma brusa. Uma brusa. Vamos trazer uma brusa pra você, rapaz. Tá bom. Tá bom? E um short, um short. E um short. Um short. Tu qual é o short que eu amo? Grande ou pequeno? Pequeno. Pequeno. Que tamanho é a blusa que você quer? Grande. Eita, menina. E o short pequeno. E o short pequeno, né? Pronto. Vamos trazer, viu? Sim. Valeu. Tchau. Tchau.